Fala amigos viajantes! Cheguei em Cuba e neste vídeo eu vou mostrar para vocês as principais atrações de Havana e olha, esse mirante aqui, muita gente não fala dele, mas ó, bem legal e dá para tirar aquela foto ele fica aqui no Malecón, que eu já mostro para vocês e para você que é novo aqui no canal, já vem aquele pedidinho, se inscreve toda semana eu faço um vídeo novo com muitas dicas para você economizar legal? Então vem, começou o nosso vídeo para a gente conhecer Havana e cheguei aqui no que eu considero a principal atração em Havana que é a Plaza de la Revolución ou Praça da Revolução e olha, são 72 mil metros quadrados é aqui que tinham muitos, que aconteciam os discursos de Fidel Castro e tem muita coisa aqui para a gente conhecer esse relevo aqui é de Camilo Cienfuegos, que libertou o povo da ilha de Cuba em 1959 da ditadura de Fulgêncio Batista outro relevo aqui da Plaza da Revolución é o de Diego Evara, um dos líderes revolucionários junto a Fidel Castro e os seus dizeres, hasta la vitória siempre caminhando dá para se ter uma ideia do tamanho desta praça olha aqui, o relevo aqui aqui atrás o de Diego Evara e vamos visitar agora o monumento a José Martí você vai encontrar muito material, muitas fotos, muitas estátuas sobre José Martí ele foi o político fundador do Partido Revolucionário Cubano e aqui o monumento dele, que também é o ponto mais alto de Havana, galera logo na entrada você tem esse busto de José Martí e aqui a data de nascimento dele ele nasceu 28 de janeiro de 1853 em Havana e aqui do outro lado a data de sua morte 19 de maio de 1895 e algumas frases dele no local você vai encontrar esta gravura da antiga Havana e lá também tinha exposições essa exposição fotográfica aqui que eu achei bem interessante vale a pena dar uma conferida antes de subir no Mirante e vamos subir para conhecer o Mirante a entrada custou 150 pesos aqui já estou na parte de cima são várias áreas para você observar toda a Havana este lado aqui, vamos lá aqui dá para ver que é o maior ponto com 109 metros de altura e você tem a bela vista da Plaza de la Revolucion olha que linda vista daqui de cima, galera e a minha segunda parada é aqui em Havana Vieja ou o Centro Histórico de Havana e eu vou mostrar tudo que tem por aqui para conhecer começando, ó pelo Capitólio olha que lindo vou dar aquela passadinha para vocês, né o Capitólio foi construído em 1929 e foi sede do governo até a Revolução Cubana de 1959 e aqui o Capitólio, galera esse é o ticket para fazer o tour guiado custou 20 dólares para turista é bem caro, vamos ver já começou o tour ele pode ser feito em inglês ou espanhol eu preferi espanhol e aqui já estamos entrando e logo na entrada nós temos a Estátua de la República de 18 metros de altura na visita você vai conhecer a sala do Parlamento Cubano muito bem preservada olha isso o lugar muito bonito mesmo e é na visita ao Capitólio que você tem aqui a vista do jardim e é onde você tem a melhor vista da cúpula olha isso, galera aqui outra sala e o lugar foi recém-reformado então vale muito a pena a visita mesmo o valor sendo alto aqui a sala das constituições tem a de 1949 ali no fundo a da Revolução Socialista de 1976 e esta atual de 2019 e a última parada é também a principal e a da entrada onde nós temos a cúpula de 92 metros de altura é impressionante a beleza do lugar, galera e aqui ao lado a Estátua da República que ela é toda laminada em ouro 24 quilates vou dar uma passada para vocês verem aqui ao lado o escudo e um destaque aqui embaixo se encontra um diamante de 25 quilates doado pelos russos ao povo cubano e para fechar um pouquinho mais aqui de toda a grandiosidade e beleza do Capitólio Cubano aqui então está o Museu de la Revolución ele está em reforma está fechado mas atrás dele bem aqui você tem o Memorial Grama que mostra um pouco da artilharia da Revolução Cubana e é onde a gente vai agora conhecer e logo na entrada você já tem o Yacht Grama que leva o nome do museu que levou Fidel Castro e mais 81 revolucionários em 2 de dezembro de 1956 para Cuba levar adiante a Revolução no museu você vai encontrar muitos veículos utilizados na Revolução como este trator adaptado como veículo blindado e em todos eles você vai ter a explicação aqui temos o caminhão Fargo que foi usado por membros do Diretório Revolucionário para o assalto ao Palácio Presidencial em 1957 Continuando a mostrar os veículos aqui o destaque fica para este Pontiac usado pelo Partido Socialista Popular para levar armas no seu chassi de Havana até a província de Las Vilhas ele ficou conhecido com o pseudônimo de carro fantasma olha aí aqui a parte dos aviões e eu conversei com o pessoal que trabalha aqui no museu e esses aviões não são réplicas são os originais e em todos eles tem a explicação para você ler e se informar um pouco mais do uso que cada um teve e a participação na Revolução Cubana aqui uma rampa de lançamento de mísseis daquela crise dos mísseis de Cuba e Estados Unidos que derrubou um avião dos Estados Unidos e aqui os restos dele e a última parte do museu é o monumento e chama dos heróis eternos da nova pátria ele foi construído para celebrar a derrota do imperialismo Yankee e esta chama foi acesa pelo comandante chefe Fidel Castro e outra atração que você não pode perder é vir aqui na Bodeguita del Medio que é famosíssima pelo mojito que eles fazem principalmente pela história com o escritor Ernest Hemingway não sei se eu falei certo e o lugar vai estar sempre cheio galera não tem jeito sempre lotado e aqui charmosinho estilo cubano o local tem várias apresentações de música ao vivo e esta aqui é apenas a parte da entrada onde fica o bar vou dar uma passada aqui para vocês verem o estilo dele e aqui o drink mais vendido que é o mojito vou mostrar a preparação para vocês verem e aqui ficam os drinks praticamente pré-prontos o mojito ele é feito com folhas de hortelã água com gás e aqui para completar o rum cubano gelinho e é meu passa para cá e aqui o mojito chegou a hora da verdade né bueno muy bueno e aqui uma dica este prato é um filé de frango da Bodeguita del Medio o restaurante fica nos fundos numa entradinha bem apertada mas olha já fica a dica é um ótimo custo-benefício e a comida galera é muito boa vale a pena ali como uma opção para quem estiver rodando em Havana Velha continuando ainda em Havana Vieja estou na Plaza de la Catedral uma das praças mais famosas aqui de Havana e é nesta praça onde nós temos a Catedral de San Cristóbal de Havana esta aqui atrás que eu vou mostrar para vocês você tem esta ruazinha aqui com alguns restaurantes aqui vou dar um zoom aqui para vocês aqui tem o Museu de Arte Colonial aqui ainda está em obras enfim galera mas o destaque mesmo fica por conta da Catedral as suas obras se iniciaram em 1748 e foi finalizada em 1777 e tem a subida na torre que você pode fazer então vamos ver se dá para subir lá na torre para ver a praça de lá de cima que deve ser bem legal aqui vou mostrar um pouquinho da Catedral por dentro e os seus santos ela é feita em estilo barroco e as esculturas dos altares e do altar mor foram feitas em 1820 em Roma e aqui do lado está liberada a subida na torre custa 50 pesos para estrangeiros ou 10 para cubanos e aqui eu paguei os 50 pesos e estou liberado para ir sozinho lá em cima partiu vamos conhecer né olha apertadinho aqui dá para ver ó olha isso aqui ó mais ou menos como se fossem três andares e aqui os sinos esse aqui o sino maior que é o que dá vista para a praça um belo mirante né e aqui não sei se pode mas tem mais uns degraus aqui não tem nada impedindo vamos lá né no segundo andar você vai ter mais sinos e uma vista da praça um pouco mais alta e tem mais um andar o céu é limite né vamos indo aonde deixarem a gente sobe e o terceiro andar é o último tá galera ele tem uma bela vista para toda a cidade dá para ver até o capitólio é um pouco chatinho de subir mas a vista é bem bonita aqui ó a catedral de san cristópol um passeio que vale muito a pena subida nos sinos é bom e além de tudo é barato então não perca funciona todos os dias das nove da manhã às quatro da tarde e a passadinha final né e para fechar a saga do Ernest Hemingway estou aqui ó no hotel ambos mundos que foi moradia do escritor na década de trinta por sete anos aqui uma tomada mais afastada para vocês verem a fachada do hotel aqui um pouquinho de informações sobre o hotel e aqui a parte interna tá bem bacana né Ernest Hemingway viveu durante a década de trinta Conselho Nacional de Cultura e é permitido mesmo que você não esteja hospedado no hotel a dar uma entradinha no hall de entrada e você vai ver algumas fotos do escritor Ernest Hemingway como estas aqui que eu vou mostrar que estão bem ao fundo é bem bacana vale a pena dar uma passada e a grande dica e a grande dica sobre a Bana Vieja é explorar tem muitos museus tem muitas praças enfim o que eu coloco aqui no vídeo é o principal mas se você vier aqui com o tempo você vai ver que tem muita coisa dá para passar pelo menos uns três dias aqui conhecendo é muito rico aqui o lugar e outra praça que é imperdível fica bem pertinho da Plaza de la Catedral é aqui a Plaza Vieja vou dar aquela passada aqui para vocês verem a Plaza Vieja também é a mais famosa aqui de Cuba dá para ver aqui na praça que ela é feita no estilo barroco cubano e ela é toda inspirada em Gaudí olha que linda galera e a primeira atração da noite de Havana é vir aqui no bar El Floridita que ficou bem famoso por causa do escritor Ernest Hemingway que ficava tomando muitos daiquiris aqui chegava a tomar mais de 10 e este bar está entre os 7 mais famosos do mundo e além de tudo foi fundado em 1817 e o lugar vai estar sempre cheio sempre movimentado mas tem um showzinho ao vivo e tem que tomar o daiquiri não dá para vir aqui para Havana e não provar o daiquiri do El Floridita e todos os dias o lugar vai estar sempre cheio é um lugar que só vai turista mesmo e aqui temos um pouco de música ao vivo rolando música cubana que isso acontece todos os dias e o espaço também conta com um restaurante que neste caso já é bem mais vazio e está aqui o daiquiri vamos provar esse é o bar do esquenta né é bem gostoso mas ele já estava pronto é meio que uma produção isso aqui tem vários você pede já está ali já te trazem e eu até consegui uma mesinha para curtir a música e olha o daiquiri é bem gostoso e agora vamos para outra atração da vida noturna aqui de Havana que é a FAC a fábrica de arte cubano bem aqui e aqui olha galera traga pesos cubanos o dólar não é bem trocado aqui o valor não é tão bom entrei aqui na fábrica de arte cubano e tem exposições é tipo um labirinto aqui ó dá uma olhada aqui já tem mais algumas obras é um lugar bem alternativo o lugar tem várias exposições são muitas mesmo e aqui por exemplo já tem uma área externa onde tem alguns bares e quiosques para você comer algum sanduíche ou tomar uma cerveja e o local é dividido por naves nesse espaço aqui está acontecendo um show de rock e não acontecem dois shows ao mesmo tempo porque aí a galera vai e se concentra em um só lugar quando acabou o show de rock começou a apresentação de um DJ e olha esta nave que eu achei a mais bonita de todo o centro cultural vou mostrar aqui a parte de cima e aqui outra exposição acontecendo na lateral um lugar bem bacana vale a pena a visita e não deixe de conhecer os castelos aqui de Havana este é o Castilho de San Salvador de la Punta ele fica bem pertinho do Malecón aqui e aqui uma passada pelo castelo e ele tem um museu bem ao lado vamos conhecer aqui uma breve explicação das partes do museu e aqui você fica livre é um tour autoguiado você mesmo vai explorando e é o que a gente vai fazer agora o museu é vazio e aqui que legal aqui é um baluarte onde o soldado ficava para avistar os invasores e aqui os canhões olha que legal e a Fortaleza de la Punta galera ela foi construída em 1509 e foi a primeira fortificação aqui de Cuba para defender Havana de piratas e de outras nações que queriam invadir aqui e aqui do castelo você tem uma bela vista para o Castilho del Morro com o seu farol e a Fortaleza de San Carlos de la Cabanha bem aqui e para quem quiser conhecer mais sobre a parte de fortificações aqui de Havana na Fortaleza de San Carlos de la Cabanha existe uma cerimônia que se chama o Canionazo de las Nueve que é um tiro de canhão que tem as nove horas da noite em ponto é uma cerimônia e ele relata o fechamento aqui da entrada do porto então você pode assistir isso e ter uma ideia de como era na época colonial o fechamento aqui do porto e outra atração outro lugar que você não pode deixar de conhecer é o Malecón que é esse calçadão aqui a beira mar olha que legal aqui em Havana não tem praia deste lado fica um pouco afastada e eles fizeram esse calçadão aqui e aqui as pedras e o mar ele é muito longo esse calçadão ele vai de lado da cidade velha até o bairro de Vedado do outro lado e olha que lindo que fica o letreiro de Cuba com a queda d'água ligada ele fica no começo do bairro Vedado pertinho do Malecón olha ele ali e uma atração aqui no bairro de Vedado é o hotel Habana Libre ele foi inaugurado com o nome de Hotel Hilton e nove meses depois foi tomado pelos revolucionários e Fidel Castro ficou no vigésimo quarto andar aqui e eu vou mostrar ele pra vocês porque tem uma coisa muito interessante pra gente conhecer vem esta aqui é a entrada do hotel e aqui já vemos mais um carro clássico e esse mural aqui aqui um pouco do hall de entrada do hotel e nós vamos até o segundo andar aqui subindo aqui subindo as escadas você tem o carro de la revolución é uma obra aqui a obra o carro de la revolución de 1973 de Alfredo Sosa Bravo e são mais de 500 peças em cerâmica vou ampliar aqui pra vocês e eu vou mostrar pra vocês a suíte castelana que é o quarto em que Fidel Castro esteve nos primeiros meses da revolução cubana ele ficou aqui no hotel e este quarto pelo que a funcionária me disse está totalmente preservado do mesmo jeito da época em que esteve Fidel Castro olha que interessante galera o quarto é gigantesco é o maior do hotel aqui um piano e aqui uma sala de estar nesta parte a cama em que ficava Fidel Castro e o quarto dele aqui e esta parte que parece ser um escritório e aqui do lado temos uma sala de reuniões com esta mesa aqui gigante e um pouco pra vocês da vista do quarto onde ficou Fidel Castro a vista de toda a cidade que bônus galera isso é uma coisa que não acontece duas vezes subiu aqui para o segundo andar para o mezanino procura alguém para te atender que as vezes você consegue visitar o quarto onde esteve Fidel Castro que bônus e agora estou chegando no parque central e aqui temos a estátua de José Martí e é bem do lado do parque central onde você consegue alugar um carro clássico para dar aquela volta pela cidade fazer um city tour com o carro clássico e olha as máquinas e aqui um pouco dos carros clássicos a maioria deles é da década de 50 e eles estão muito preservados quanto mais preservado mais passeios o motorista vai fazer então galera aqui está todo o tour eu vou explicar depois para vocês mas aqui os valores eles variam de carro para carro então vamos fazer o principal passeio que tem aqui em Cuba que é andar no carro clássico olha que bonito galera o carro lógico que tem uma adaptação ali para deixar o celular e aqui ele inteirinho muito preservado embora começando o passeio com musiquinha já ficou mais legal a saída do passeio é do centro de Habana Vieja aqui eu coloquei o celular um pouquinho mais longe para a gente ver o carro e um pouco das ruas este é o passeio mais famoso daqui de Cuba aqui o Grand Teatro e logo ao lado o Capitólio e neste passeio você vai passar pelos principais pontos turísticos e bairros de Havana bem bacana né galera aqui uma passada pelo bairro Chino e o carro também te leva até o centro o tour ainda passa pelo cemitério de Colom o hotel Habana Libre e a última parada para fotos é na Plaza de la Revolucion e olha a nave que eu peguei é um Chevrolet 1952 Deluxe olha que bacana galera isso aqui é um dos passeios que fazem Cuba ser considerado um dos sete países mais interessantes de turismo do mundo galera e a atração bônus aqui ela fica no finalzinho da parada do Bustur é a penúltima parada este lugar se chama Fusterlândia para chegar na Fusterlândia eu peguei o ônibus turístico ali em Havana Velha no Central Park custou 10 dólares é o valor do dia e você pode parar em outros pontos turísticos e subir novamente estou aqui no bairro que foi todo decorado e feito com mosaicos coloridos pelo artista local José Fuster aqui um pouquinho para vocês deste ponto de ônibus e os dizeres homenagem a Gaudi e aqui a entrada da Fusterlândia o valor 100 pesos ou 1 dólar pelo câmbio compensa mais pagar 100 pesos e aqui um pouco de todo o lugar que o artista criou antes de entrar é passado um vídeo contando a história do artista e de todo o seu trabalho depois você fica livre para tirar fotos fazer vídeos e conhecer um pouco das obras dele que estão neste local fechado e que pra mim também são as mais bonitas e uma dica se você der sorte você ainda pode encontrar com o artista e tirar uma foto até bater um papo com ele porque vira e mexe ele está por aqui então galera eu passei um pouco distante fica ainda em Havana bem no finzinho mas olha vale a pena é bem diferente esse museu e direto do aeroporto já voltando para o Brasil eu finalizo aqui o vídeo estas foram as principais atrações de Havana se você conhece mais alguma deixa nos comentários espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like valeu galera